Olá galera, estamos aí mais uma vez com mais um vídeo no canal para vocês e estamos mostrando aqui o que fizeram com a lavadora como foi que aconteceu não se sabe, só se sabe que é preciso resolver é preciso consertar, essa máquina já veio para cá com esse problema não sei como foi, mas arrancaram esse agitador aí pessoal com eixo, com tudo, que não vai ser nada fácil de tirar aqui dentro porque ele não tem como você prender ele para puxar bom, a gente já tirou alguns sim, alguns tempos atrás mas de repente compensa trocar ele com tudo né bom, vamos lá isso acontece pessoal, porque dentro do mecanismo tem uma chaveta e essa chaveta está na ponta daquele eixo que vocês viram ali essa lavadora é uma cons facilite vou mostrar um pouquinho da frente dela aqui para vocês ver se eu consegui né, porque a câmera não está muito colocada para isso mas deu para ver aí pessoal deixa eu ver se vocês estão enxergando a maquininha, aí vai dar né uma consul facilite, uma linda máquina, muito muito boa só que infelizmente o que aconteceu aí não foi nada bom né e a gente vai ver se resolve isso aí as máquinas chegam aqui desse jeito, mas a gente dá um jeitinho né para arrumar, sempre a gente se vira aí nos 30 e consegue mudar a história das lavadoras já vamos usar uma chave 8mm para tirar essas peças aqui proteção aí né, da colinha vou tirar aqui isso aqui é a proteção da do motor né, da polia, da correia, do motor, do camis um monte de coisa protegida por essa laquinha com esse plástico aqui você soltou ele, vai puxando para cá um pouquinho devagarinho com o jeitinho e vai sair isso aí é uma proteção bem importante galera quando a máquina, olha pode ver não tinha vazamento tem um carvãozinho aqui que é da correia é normal a borracha soltar um pouquinho carvão né mas não tinha vazamento nada né infelizmente aconteceu aquilo que vocês viram ali arrancou o agitador não sei o que que deu aí a gente não tem que saber né só sabe quem é dono da máquina quem tava com ela por perto lá que sabe a gente não tem como ter noção do que aconteceu aí é meio complicado mas a gente vai resolver é isso que importa pra nós vamos acertar deixar boa novamente deixa eu mostrar ainda que é só pegar uma chave de 13 agora aqui embaixo tá tudo bem tá aqui tá tudo bem tá fez um barulhinho porque tá virado de cabeça pra baixo então a polia é dessa que é o normal dela é aqui colocar os para o futuro no lugar correto no lugar certo agora vamos usar uma 13 deixa eu ir lá já isso aqui vou segurar bem na na correia aqui que fica fácil de tirar né pra sempre e quanto é bom porque é perigoso é o eletroluge que corta a mão nessa peça aqui deixa eu tirar colocando o lugarzinho sem arco tudo aí do lado aqui é truze e aí ó E aí São quatro parafusos e chave 12 Chave do motor é 13 Se você está comprando chave para consertar máquinas Já sabe, você vai precisar muito de algumas chaves Que eu sempre falo aqui Chave pito de um quarto Depois chave 8 Defenda e Philips E também chave 13 Pito 12 Também precisa sempre ter uma chave 19 Porque os sacadores usam a chave 19 Geralmente que é mais forte Então um punhado de chave que a gente usa aí A gente vai tirar tudo isso aqui pessoal Provavelmente o mecanismo dela está aqui dentro A gente não vai colocar ele mesmo Provavelmente a gente vai colocar um outro Vai usar ele depois em alguma coisa Vai recuperar ele depois Mas hoje a gente vai tirar Esse dela Que está destruído E vai colocar Um outro aí Que a gente tem pressa de fazer E aí depois sim com o tempo Coloca o outro daí Arruma o outro para colocar em outra máquina E esse que já está na mão A gente vai tirar Vamos tirar a chaveta aqui pessoal Sem essa chaveta Sem tirar a chaveta Não sai O mecanismo aqui Você viu que eu coloquei uma chave a cada lado Agora eu pego com uma chave de fenda mais fina Coloquei uma chavinha né Um pouquinho mais fininha Tipo assim ó Levanto a chaveta um pouquinho Coloco alguma coisa de lado Ou a mão mesmo Para ela não pular fora Porque senão a chaveta pula né Tem que ter cuidado para ela não pular Se ela pular Ela pode cair embaixo de uma fresta Alguma coisa e sumir Você não acha mais ela Então a melhor coisa que tem É tirar com cuidado para ela não pular Aí agora A gente vai desinstalar algumas peças Vamos tirar a mola Vamos soltar Os chicotes aí Dos fios do capacitor Do atuador também Porque ele sobe junto Do atuador Do capacitor E tinha uma mola da trave E agora Quando já Do motor também Do motor também Sobe Agora esse terra aqui Soltei todos os chicotes Tem que ter cuidado Com essa trave branca aqui Essa peça branca aqui Ela é plástica e fraquinha Puxando do jeito certo Ela nunca quebra Muito difícil Mas se puxar assim para cima Vai forçar ela E vai acabar quebrando Então para não quebrar ela A melhor coisa que tem É apertar dos dois ladinhos Dela aqui Que ela fica pequena Murcha E você desencaixa ela Desencaixou ela Ela separa Agora dá livre Agora se eu puxar aqui Ela não vai quebrar Certo? Então vou tentar tirar o motor Para cima aqui Espero que não precise trepar Em cima e pisar aqui Tem máquina que tem que trepar Em cima Mas tem um que sai fácil E essa parece que está bem suada Saiu fácil E tudo mais O enrolamento é bom Vou soltar aqui O pedacinho O chicote está preso aqui Bom pessoal É assim que sai Saiu motor, capacitor e o atuador Esse aqui sai tudo junto Esse é o atuador Motor, atuador, capacitor e o enrolamento Aí agora Para poder trabalhar Tem que tirar isso aqui Isso aqui é para não fazer barulho A trave Às vezes a máquina está fazendo barulho Quando está centrifugando Uma trepidação danada E muita gente não sabe Que é porque tirou essa borrachinha Às vezes não montou de volta E ela vai bem fácil de montar Só colocar aqui Ela escora essa cinta aqui Para não ficar batendo Essa cinta Em algumas máquinas Faz uma barulheira Certo? Então agora Vou tirar a trave A trave ainda precisa tirar Com jeito Tá pessoal Porque ela tem uma espécie De um couro por dentro Um negócio Que se você puxar De mau jeito Ela solta essa fita Que tem por dentro Aqui ó De couro E acaba ficando ruim Para frear depois A máquina perde o freio Não fica legal Ou fica freando seco demais E daí dá aquele impacto Que às vezes se quebra A própria máquina se quebra Se arrebenta As pessoas às vezes se machucam Eu já machuquei o pé uma vez A máquina parou de soco E deu um pulo Batendo no meu pé Partiu minha unha no meio A unha do dedo maior do pé E acabou Me ajudando bastante Então galera A gente já está até uma boa altura aí Nós vamos Deixar com vocês aí Esse vídeo Para vocês Compartilhar com a galera Se inscrever em nosso canal E fazer aquilo que for necessário Compartilhar mesmo pessoal Para que esse canal Possa continuar gravando O que vocês não encontrarem aí Nesse vídeo Vocês podem ir no outro canal Que vocês vão achar Todas as dicas ali A gente vai estar ensinando Dando ideias Tchau 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 Tchau